E aí pessoal, tudo bem? Terça-feira o dia que começa de fato a semana pro Galo que no domingo tem um desafio importante contra o Atlético Goianiense, jogo fora de casa e essa preparação como eu disse começa hoje e o Atlético que tem que cuidar de alguns pontos porque tem desfalcos importantes pra esse jogo contra o Dragão e tá aqui ao meu lado o Claudio Rezende pra falar, pra trazer os detalhes deste confronto muito importante pras pretensões do Atlético que ainda sonha com o Libertadores, né Claudão? É isso aí Henrique, com certeza, o Galo tá buscando aí uma vaga direta pra fase de grupos da Libertadores, elimina aquelas fases eliminatórias que são perigosas, mata-mata, mas precisa melhorar o desempenho e fora de casa Henrique, o Atlético costuma nesse campeonato brasileiro ter um desempenho até melhor, tem números melhores como visitante e esse jogo o Atlético vai tentar fazer o que o time do ano passado não fez porque perdeu pro Atlético Goianiense, o time campeão de 2021 jogando em Goiânia, esse ano, esse time que tá bem mais instável, né, um time que não passa tanta confiança bem diferente do ano passado, vai tentar essa vitória lá sobre o comando do Cuca e começa a semana e o treinador com desfalques, né, não tem o Alonso, não tem o Alan, então deve pintar uma zaga aí com o Natan Silva e o Révia até porque o Jameson nem foi usado ainda, seria uma grande surpresa o Jameson pra reestrear e lá no meio campo deve ser o Jair de primeiro volante, porque sem o Alan Henrique o Otávio também tá machucado, então eu acredito que ele vai com jogadores mais experientes, vamos ver. E como é que tá a distância, Claudão? Fala pra gente, pro G4, até pro torcedor saber a situação real do Galo pro G4 e pro hoje G6, que pode se tornar G8, mas por enquanto é G6. Como é que tá essa situação do Atlético? Como eu disse, o sonho da Libertadores ainda tá vivo, mas como é que é esta realidade com a rodada concluída? É, com os dois jogos, né, de ontem na rodada, Henrique, o Atlético ficou a seis pontos do G4, o quarto colocado é o Corinthians, então tem 42 pontos, o Galo 36, tem seis pontos aí, são pelo menos duas rodadas pra chegar. E três pontos do G6 que o sexto colocado é o Atlético Paranaense, só que o Galo, mesmo vencendo o Atlético Paranaense, perdendo na próxima, ele não ultrapassa o Atlético Paranaense, porque o time de Curitiba tem duas vitórias a mais. Então o Galo, no critério de desempate, ficaria atrás. Então, só pra gente ter uma noção, o Galo tem que conseguir aí reagir urgentemente, porque essa distância já é de pelo menos duas rodadas pro G4. Está acesa a luz vermelha, e não é a luz da Itatiaia aqui, não, é a luz pro Galo, porque tem que acordar logo, porque senão daqui a pouco a premiação pra dois mil e vinte e três vai ser uma Copa Sul-Americana, e o torcedor de fato não quer isso, principalmente pensando no ano da inauguração da Arena MRV. Ontem, eu e o Cláudio Rezeme te recebemos aqui na Itatiaia, nos nossos estúdios, o presidente Sérgio Batista Coelho, foi um papo muito legal, um papo de uma hora. Então a gente convida você que não acompanhou esta nossa entrevista com o presidente pra acessar o nosso canal de YouTube, que ela está na íntegra e ficou muito legal. Então acompanhe este nosso bate-papo com o mandatário do Alvinegro. Eu e o Cláudio Rezende vamos ali agora pra redação da Itatiaia pra continuar apurando, trazendo notícias pra vocês e mais tarde a gente volta com mais um boletim, né Cladão? É isso mesmo, vamos continuar trabalhando ali, porque a semana promete aí muitas informações, o torcedor quer saber. Tem rever hoje também, né? Tem rever hoje, a entrevista coletiva vai ser do capitão do Atlético e a gente vai acompanhar tudo durante este dia, essa terça-feira que promete ser agitada no Atlético também quanto a informações e a gente volta, Henrique. Pois é, mais de meio milhão de pessoas inscritas no canal de YouTube da Itatiaia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva também, dê um like no vídeo, espalhe nos grupos de WhatsApp e é claro, ative o sininho pra receber as notificações. E também, deixa aqui seu comentário, qual deve ser o time do Galo pra enfrentar o Atlético Goianiense? A gente quer saber a sua opinião, combinado? Um abraço!